Ah, quem gosta do FH16 750, olha que bonitão Muito bonito, hein? Boa Bacana, deixa eu furar ele aqui fora um pouco Os acabamentos dele aqui FH16 Bonito, hein? Estilou Tem que cambiar, né? Trocado Mas não é traçado A não ser que ele esteja levantado em uma rampa Deixa eu ver se ele é aqui Traçado, traçado Sim, sim, ele está em cima de uma rampa, né? Pensei que o eixo dele estava levantado Ele levanta, né? Levanta mesmo traçado, né? Não tinha visto, não Ele é traçado e levanta o eixo traseiro Não tinha visto isso, não, né? Novidade Muito bacana A porta dele Mostrar lá dentro pra vocês Só a porta do bichão aqui Dar um pausa aqui pra mim subir Olha lá A cama parece ser bem confortável, viu? Fofinho, ó E força Ele não é um caminhão muito espaçoso, não, viu? Assim, dentro Olha Mas ele É bonito Tem Teto solar Mas ele não é Acabamento em couro no banco Sistema de câmbio dele aqui de marcha Tem um retrato aqui, ó É que esse aqui não é o grandão mesmo, né? Mas ele é É forte Deixa eu ver o que está desfocando aí O que vocês acharam, hein? Acabamento Acabamento meio Um amarelo mostarda aí no banco USB ali Tô em pé praticamente Volante Acabamento em couro, ó FH16-750, hein? Chico, hein? Bonitão, né? Olha aí Acabamento bonito Entendeu? Intinental, híbrido Ah, tá E essa hora está lá Dando aula pro porra aí Roda Ó o porra Legal, né? Deixa eu pegar a frente dele lá Pra vocês verem Chique, né? Valeu galerinha, dá um jóia aí se vocês gostarem, viu? Aqui tem um sistema o que, senhor? Funciona como? Funciona por internet Por telefone Ou com o telefone E todo o... Como é que ele diz? O AdBlue E o gasóleo Tudo é transmitido diretamente ao escritório Por o sistema Quanto que está usando? Tudo certinho? Quanto está gastando? Se houver um problema Quanto tempo você ficou a descarregar? Um diagnóstico completo do consumo dele lá no caso E tudo Porque ele até diz Que envia a temperatura do óleo Porque está um caminhão Com um sistema hidrálico Pra vacilar E tudo isso E todas as informações de temperatura A pessoa lá no escritório Consegue ver tudo Controlar o veículo por ali Bacana Em tempo real, né? Tempo real É tecnologia da Nissan Isso aí Muito bacana O tempo que você demorou A descarregar, a carregar Muito bacana Muito controle Um dia vamos ser como Um robô, né? Um dia a gente vai ser como um robô Legal